Quando eu vou ter tamanho suficiente para ser respeitada? Eu não aguento mais ser criancinha e ter sempre a mesma desculpa. Olha a idade dos seus irmãos. Eu me sinto reprimida, retraída, freada, sei lá, abduzida. Sem falar que eu estou me sentindo um pouco gorda. E o mundo, mãe, o mundo exige beleza. Se você não acredita em mim, olha o meu Instagram. Pró, ontem mesmo eu postei uma foto e só duas pessoas me curtiram. Eu estou encarando a crise dos 10 anos. E isso não dá para resolver em família, muito menos com a minha mesada. Mãe, você vai ter que pagar minha terapia.